Depois do sucesso na primeira edição em 2023, eis que a Academia de Tênis Kikus Vilas Club realiza a segunda edição do Open Kikus de Caribe Internacional de 19 a 25 do corrente mês, cuja confirmação vem na voz do diretor técnico da única Academia de Tênis do país, João Almeida. Bom, o Open Kikus é já no dia 19 de agosto, masculino e feminino. Isto é o fruto da aposta que nós temos estado a fazer e quando assim é, os resultados são esses. A nossa reportagem deslocou-se até a terra da Velovite Amirables, onde o presidente da Associação Provincial de Tênis, bem como atletas, almejam competir e conquistar o troféu. Nós sabemos que é um torneio difícil, muito difícil, então estamos a prepará-los da melhor forma possível para ver se conseguimos uma boa qualificação. Temos quatro atletas em forma para participar, estamos à espera do documento que vem daí de Luanda para ver quantos podemos mandar para lá, para ver se tudo corre da melhor forma possível. Espero que seja melhor, que seja um bom ano para mim e esperemos vencer. Nós estamos preparados para poder enfrentar qualquer um que aparecer e qualificar para a final. Em Benguela, a expectativa é a mesma e o sentido de prontidão nos foi avançado pelo treinador Duda Fortunato. Sim, dizer que as competições são bem-vindas. Está de parabéns à própria Academia Kikus Filas Club por organizar essas atividades. Nós, em Benguela, participamos na primeira edição e estamos a fazer tudo por tudo para colocar mais atletas masculinos e femininos dentro do próprio evento, sendo uma competição de âmbito internacional requer muita responsabilidade. Expectativas em torno da segunda edição do Open Kikus de Caribe Internacional que acontece de 19 a 25 de agosto de 2024 na Academia de Tênis Kikus Filas Club. TV Belas. Juntos criamos a nossa história.